Oi moça, tudo bem? Você veio tirar a medida do seu rosto, né? Tá bom. A recepcionista já me telefonou e ela já disse. Pode se sentar, fica à vontade, tá? Tá bom, eu vou colocar este negócio aqui, tá bom? Eu não vou sujar o seu rosto. Hoje é só a medição, mas eu preciso que você sente nessa parede branca, tá vendo? Na cadeira. Porque eu preciso pegar só o seu rosto, tá? Então eu vou prender isso aqui bem preso. Passar o pescoço, tá bom? Então dá licença. Ótimo. Bom, você sabe que hoje eu só vou tirar a medida na caneta, né? Eu não vou riscar o seu rosto igual o doutor fez aquele dia, porque vocês já decidiram qual o tamanho que vocês querem em cada coisa, né? Eu vou tirar a real medida do quanto que tem, né? Eu vou usar essa fitinha aqui, a fita métrica. E eu vou anotar as informações num caderninho, tá bom? A sua cirurgia tá marcada pra quando, mais ou menos? Ah, tá, entendi. Tudo bem, então. Já tá desinfetada. Tá bom. E aí, eu vou anotar as informações aqui, tá bom? Com a minha caneta. Tá. Então, bom, eu já abri aqui. Desculpa. Eu me distraí com uma coisa que eu tinha anotado. É, vou usar então a caneta. Pode falar seu nome completo, por favor? Uhum. E tátil. Data da cirurgia. Ok. Tá, então eu vou tirar primeiro de um lado, depois de outro, tá bom? Tá bom? Tá bom. Olha, aqui é a sua boca, tá? E aqui é a forma que eu vou medir, de um lado e de outro. Aí eu vou colocando algumas informações, tá bom? E aqui é a zona T, como eu marquei aqui pra você ver. Zona T, pra gente não se perder, tá bom? Então, vamos começar. Vou começar então pela testa, do lado direito. Deixa eu só ver onde começa aqui essa fitinha. Tá preparada? Tá, deixa eu colocar essa máscara, porque eu vou chegar bem pertinho de você, então é melhor, né? Então, vamos começar. Com licença. Tá bom. Deixa eu colocar aqui no meu colo. Agora é do outro lado, tá? Tá. Agora eu vou medir a sua testa. O seu nariz, tá? Desse lado aqui. Tá. 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 Agora eu vou medir essa sua parte, tá bom? Na bochecha. Isso. Aí eu já vou começar a usar o outro lado, tá? Tem umas medições maiores. É. Então, vamos começar aqui. Não se mexe, por favor. Ótimo. A gente mede por graus. É. É um pouquinho difícil de explicar, mas é uma medição exata. Então, vamos lá do outro lado. Ótimo. Agora eu vou medir do final do seu nariz até aqui, tá? O final do queijo. Eu já vou mudar a medição, tá vendo? Outro lado. Aqui agora, olha. Não vou ser, tá bom? Dá licença. Agora eu vou medir daqui, olha. Até o meio, ó. E aí do outro lado também, tá bom? Deixa eu pegar aqui, porque tá bem frouxo. Tá bom. E aí do outro lado. Agora, é... Eu vou medir assim, olha. O tamanho do seu crânio, tá? Dá licença. Agora, pra cima, tá bom? Agora, pra cima, tá bom? Assim, olha. Daqui do meio, do centro da cabeça até o meio do queixo. Ai. Fica em paz, fica em paz que isso não vai acontecer com você, tá bom? Então, vamos lá. O final do queixo. Ótimo. Tá acabando já, tá bom? Porque hoje é só esse procedimento. Não é tão demorado. Agora, eu vou medir do final da sua boca aqui, olha. Do lado até o queixo, tá bom? Dá licença, tá? Tá, seis. Já está voltando alguma coisa. Ah, tá voltando sim. Eu vou... Pedir pra que você feche os olhos, tá? Porque daí eu vou medir aqui do ponto final do seu olho até o ponto final do outro, tá bom? A gente precisa de todas as informações, porque como vocês acordaram o tamanho de, né, rosto, nariz, enfim. Na hora da cirurgia pode dar alguma diferença, tá bom? Então, fecha os olhos, por favor. Tá? Agora, eu vou medir a última coisa, tá bom? Que é o seu pescoço. É, porque, gente, tem que ser tudo proporcional, né? Então, a gente mede tudo, tá bom? Então, dá licença, levanta assim a sua cabeça pra mim. Isso. Ótimo. Tá, eu vou fazer um papelzinho pra você. E aí, você vai levar ela lá na recepção, tá bom? Deixa eu ver um papel limpo. Essas informações que eu acabei de tirar vai ficar comigo, eu vou entregar pro doutor, tá? Mas eu preciso que você entregue uma pra moça, tá? Então, eu vou dar recepção, porque ela vai marcar na sua ficha, tá bom? Eu só vou resumir mesmo. Então, deixa eu só fazer uma coisinha. Tirar isso aqui de você. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou escrever umas coisinhas aqui, tá bom? Pode ficar à vontade aí. Apesar que eu já guardo ela. Você pode me falar o seu CPF, por favor? Beleza. Ó, tá aqui o papelzinho, tá? E aí, você entrega na recepção, tá bom? E agora, eu vou guardar minha fita, né? Porque eu preciso levar pra desinfetar. A gente sempre desinfeta as coisas aqui, né? Ainda mais agora, nesse período de pandemia. A gente sempre tá deixando tudo muito limpo. A gente prende assim, olha. Tá vendo? E aí, eu prendo com aquele trenzinho que você viu no começo. Ó, ele fica bem miudinho. Bem compacto. Calma aí, que eu preciso deixar certinho. Pra poder prender, tá vendo? Aí, eu pego aqui esse negocinho. E fecho. Tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? É, a data da cirurgia mantém-se a mesma. Só vai entregar isso lá na recepção pra mim, tá bom? Muito obrigada. Boa sorte na sua cirurgia. E eu espero muito vê-la novamente, tá bom? Tchau, até a próxima.